1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Galerinha, pra gente começar essa festa com muito amor e muito carinho Vamos começar com uma planagem regressiva, vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, dona assignatura, o senhor está recebendo uma loucura de amor Uma salva de papas pra ela, pessoal! E Dona Salva, quem está te dando esse presente para a senhora com muito amor e muito carinho são as suas filhas, Cristiane e a Daniela, merece uma soma de palmas! Mas é claro, quando eu estou contando a participação de todos que estão aqui, família e amigos, também merece uma soma de palmas! Dona Adelva, galerinha, vocês que estão aí na calçada, fica mais juntinho, todo mundo bem pertinho dela, para todos aparecerem na filmagem, fica bem legal, vamos lá pessoal! Dona Adelva, minha querida, eu queria te dar os parabéns por ser tão amada ao ponto de receber uma loucura de amor! A Cris e a Dani, quando ligaram para a gente, ela falaram assim, Dona Adelva, eu queria um presente que ficasse guardado no coração da minha mãe e na memória de todos, eu não quero sim uma simples festinha para a minha mãe, eu quero algo diferente, eu quero mostrar para ela como ela é especial, como ela é amada entre nós! E espero conseguir mostrar todo esse carinho, admiração, respeito dessas duas filhas e essa família e amigos que estão aqui presentes nesta noite! Sente pela senhora, viu Dona Adelva? Parabéns por ser tão amada, ser tão especial ao ponto de receber uma loucura de amor! Uma sombra de palmas para a Adelva, pessoal! Dona Adelva, quando eu chego com o carro de loucura de amor, eu vou te contar uma coisa As pessoas olham para a locutora, para o carro, para a homenageada, eles pensam e até comentam assim Meu Deus, que mico! Você recebe um negócio desse, eu mate! Você viu que riram, né Dona Adelva? Porque pensa Mas eu acho, Dona Adelva, que mico! É não ter uma pessoa para amar, para admirar, que respeite a gente, que pense na gente com carinho E a senhora não é essa pessoa vazia! A senhora é muito amada e muito especial, viu? A Cris e a Dani quando ligaram para a gente, elas falaram assim A minha mãe, ela é tão querida, tão especial, que eu quero mostrar para ela, tenta passar para ela Que todo mundo que vai estar lá, tem uma admiração imensa por ela Que ela é uma grande mulher, tá bom? Parabéns por ser essa mulher tão guerreira e especial Eu vou começar a sua homenagem, passando uma mensagem para a senhora Espero que a senhora receba com muito carinho, tá? Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira Reservou que o ano mundial Através desta mensagem É um pequeno sinal de todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Te amamos muito Feliz aniversário Vamos dar uma salva de palmas para ela Galerinha Pessoal, vem juntinho dela Vamos tirar uma casquinha Sabe por quê? Vou contar com a participação de todos nesse momento Vamos lá, pessoal Isso Todo mundo com a mãozinha para cima Balançando para um lado, para o outro E cantando bem alto para Dona Dau Isso Lindo, pessoal Todo mundo Mas com palavras Não sei dizer Qual é grande O meu amor Por você Legal, pessoal E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Só vocês Vem alto O meu amor Por você Lindo Uma salva de palmas para ela Calma Calma Não parou por aqui, meu amor Os seus três filhos mandaram uma cartinha Para a senhora E eu vou ler ela, tá bom? Alguém quer ler a cartinha? Quantos filhos querem ler a cartinha? A procura A procura A automação De risada O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Nunca se esqueça E eu vou ler a cartinha E eu vou ler a cartinha E eu vou ler a cartinha Para se inscrever Mas também Para te agradecer Como agradecer Alguém tão especial Como agradecer Alguém que não mede esforços Para ajudar o próximo Alguém que sempre Se foi indisposto A acolher Reconfortar E fazer as coisas De uma maneira Tão convicta Acreditamos que qualquer maneira Que encontremos De te agradecer Por ser quem é Em nossas vidas Nunca será o suficiente E nem mesmo Essa singela homenagem Pode mostrar O quanto você é importante Para cada um de nós Aqui presentes Tudo que nós resta Dizer é que te amamos sempre Estaremos torcendo por você Em toda e qualquer situação Assim como você sempre Esteve torcendo por nós Desejamos que você Possa permanecer Sempre essa pessoa alegre Desenvida Para que continue colhendo Os bons frutos E que a presença De cada um aqui Nesse lugar Possa ser Interpretada Como o melhor Fruto colhido Por você Durante sua trajetória Minha rainha Minha mãe Dona Dalva Te amo Família Uma salva de salvas pessoal E aí Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Galerinha, deixa o microfone aberto Para quem quiser desejar um feliz aniversário Para o Natal Deixar um depoimento Quem vai ser o primeiro? Galerinha Uma salva de palmas para a Cristiane De novo não Eu vou cantar também Mãe Mãe Mãe, vem aqui na frente Vem aqui mais na frente Vem mãe, você não sabe quanto eu sou frio Vai lá logo Vem mãe, que eu vou falar agora com meu coração Tá bom, fica aí Mãe, eu quero te dizer que Toda essa semana eu venho brigando com você Pra você não desconfiar de nada Eu quero que você saiba que você é a melhor mãe do mundo Você é uma rainha Eu te amo demais, 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 demais Eu não sou nada sem você Eu não sou nada sem meu pai Que eu também amo muito Sem meus irmãos, sem meus filhos Sem meu marido Que eu também te amo muito, prefiro Eu amo todos vocês Mãe, me perdoa por tudo e qualquer coisa que eu tenha feito pra você Qualquer coisa, qualquer palavra maldita Qualquer coisa ruim Qualquer coisa que eu tenha feito e você não tenha gostado Que eu te tenha magoado Me perdoa, eu te peço de perdão, mãe E julgando, mãe Por tudo que eu tenha feito e você não tenha gostado A chave de baile, mãe Muito obrigada por tudo Por tudo, mãe Galerinha, uma salva de palmas pra Mirela Mãe, uma salva de palmas pra Mirela Pessoal, uma salva de palmas pra Júlia Parabéns Parabéns pessoal Papão Papão Te amo Parabéns Parabéns O tempo Eu sou o pai Eu sou o pai Peraí Peraí Pai, eu não tenho muitas palavras pra te dizer Não vou ficar te pedindo perdão Porque não faz parte Eu quero te agradecer pela pessoa que você é Que você é maravilhosa Fica falando que eu vou puxar o saco do meu pai Mas eu quero que você saiba que eu sou muito louca por você também Sou apaixonada E do jeito que eu amo meu pai, eu amo você E não fique colocando na cabeça que eu sou o saco do meu pai Eu amo você Não, 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 eu amo você Galerinha, vamos todos assim, eu ficar bem juntinho Dona Adelma, senhora no meio, por favor Galerinha, uma salva de palmas para a Heloísa Galerinha, uma salva de palmas Galerinha, uma salva de palmas para o Fabinho Mãe, te amo muito, quero dizer que a senhora é uma rainha Eu não peço perdão todas as vezes que a senhora me deu conselho Eu nunca ouvi Meu, tudo muito fraco que você é minha picha saco, mas não é Mas eu te amo muito Que Deus te abençoe com outros anos de vida, muita paz, muita alegria Te amo muito, minha rainha Lindo pessoal, lindo Uma salva de palmas para a Helena Galerinha, vem uma pessoa aqui, vem aqui, seu Valter Vem aqui Antes de só falar, eu vou colocar uma música que vai te inspirar Você vai ver, espera aí Essa música vai te ajudar Quer ver? Quer ver? É linda? É Agradece o seu amor Fala que vem do coração Que vem do coração Fala que ela é seu amor, que ela é especial Olha lá pra ela Cadê? 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 Olha lá, ela ali Isso, aí existe Explica aí, dona Adal Isso Eu mesmo não sabia dessa coisa Se eu tivesse, você sabia o que eu falava Vem aqui, vem aqui Dá um beijinho na ela, então, vai Dá um beijinho na dona Adal Legal Vamos passar pra chamar a nossa casal, pessoal Mais alguém? Galerinha, eu queria que vocês ficassem bem juntinhas A dona Adal fica bem no meio Isso, como se fosse tirar uma foto Um pouquinho mais pra trás, dona Adal Isso Galerinha, uma salva de palmas pra Bete Eu venho falar em nome de todos os meus irmãos Val, Walter, Neusa, Ana E o Coluca que não tá aqui no momento Mas o coração ele tá E da Vanessa também Agradecer pela pessoa maravilhosa que você é Pelo que você é uma boa esposa Uma ótima esposa e mãe Não tenho palavras pra falar que eu não sei falar bem E falo também em nome de todos os sobrinhos aqui Parabéns, muitos anos de vida, saúde e pai Você sabe falar muito bem Lindas palavras, viu? Dá um beijo e um abraço nela Vai lá Dá um Dá um Ó Coitado do Coluca O Marcel O Marcelo não tá aqui O Tete não tá aqui Tadinho Vem aqui, vem aqui Começou o nome? Lé Uma salva de palmas pro Guilherme, pessoal Vai lá dar um beijo na tava, Guilherme Galerinha, uma salva de palmas pra Helena Vó, eu te amo muito E sempre que eu vou estar aqui com você Eu não tenho muita coisa pra falar Eu te amo Você é muito especial pra mim Uma salva de palmas, pessoal Linda Muito linda, Linda E você? Qual é o seu nome? A Fiorino Vamos dar uma salva de palmas pra ele, pessoal Eu amo você, papai Caralhinha, mais alguém? Mais alguém? Eu amo você, papai Pessoal, agora eu vejo uma pessoa muito especial Que foi causadora de tudo isso Merecedora desse presente Vem aqui, dona Dalva, comigo Não precisa ficar com vergonha não Quantas pessoas aqui, ó Te adoram, te adoram Te adoram, te adoram Te respeitam Parabéns por ser essa mulher Que tem um brilho aqui, ó Contagia cada um que está aqui, viu? Parabéns Por ter uns filhos que te admiram Que não tem vergonha de mostrar o sentimento Que quer gritar pra todo mundo ouvir Que te ama, viu? Parabéns Agradece a sua família e amigos que estão aqui, ó Te olhando Vamos lá Peraí, antes de tudo isso Uma salva de palmas pra Dalva Primeiramente eu agradeço a todos Agradeço a presença de todos Obrigado a todos Essa festa maravilhosa Não esperava isso Minha irmã veio Minha sobrinha fez Todo mundo veio Nossa, não sabia disso Pra mim foi uma surpresa enorme E isso vai ficar marcado pelo resto da minha vida Porque eu acho que isso Pra mim não tem preço Uma festa dessa Não pela festa Mas pela presença de todos Tá com todo mundo Que gosta Que as mulheres As crianças Os netos A convivência com todo mundo Isso é maravilhoso E isso não tem preço É uma coisa que Família mesmo Meu marido A todos Agradeço a todos Deus abençoe a todos Muito obrigada Deus abençoe Sabe o que eu queria chamar aqui? É sua irmã, né Dalva Que chegou hoje? Vem aqui Deixar um depoimento pra ela Qual é o nome dela? Vem aqui, dona Cidra Dona Dalva Você não pode ir lá Juntinho com a sua família Vem aqui, dona Cidra Você foi com vergonha Uma salva de palmas pra ela Pessoal Eu estou muito contente De estar aqui com a minha irmã Faz três, três anos Não, cinco anos Que eu não vejo a minha irmã Só pelo peito E eu fiquei muito contente Muito emocionada Revela novamente Eu te amo, minha irmã Eu te amo muito Parabéns pra você